E no final de semana o Ginásio Municipal Lauro Imich foi palco do Festival de Jiu-Jitsu com o programa Despertando Talentos. Pais estavam na torcida, no incentivo aos pequeninos no esporte, em especial as artes marciais. Nós temos um filho de 6 anos, já tem um ano e meio que ele participa, a gente incentiva a participar pelo esporte e como você falou, a disciplina é muito importante. A gente acredita bastante nisso, a gente gosta, é a primeira vez que ele está participando, a gente está aqui para incentivar e vamos tentar outras vezes também. O governo municipal tem esta preocupação em envolver as crianças no esporte como disciplina e qualidade de vida, atendendo neste projeto Despertando Talentos mais de mil crianças e adolescentes. São mais de 1.300 crianças que fazem parte do projeto Despertando Talento em mais de 10, 12 modalidades de esporte. Então é isso aí, oportunizar para as nossas crianças, a gente sabe que quando a gente cuida da criança, a gente está cuidando do nosso futuro, o esporte ajuda na formação do caráter e da educação das crianças. Para um dos professores de artes marciais envolvido no festival, a cada dia a cidade tem se tornado modelo em incentivo ao esporte. Graças a Deus Nova Mutum é uma cidade abençoada pelos apoios que nós das artes marciais recebemos. E o jiu-jitsu é diferente. O jiu-jitsu é uma modalidade que vem crescendo em expansões enormes no mundo. E Nova Mutum pode acompanhar essa realidade. Hoje nós temos os projetos sociais, temos as aulas particulares, temos pessoas que aderiram ao jiu-jitsu de crianças de 3 anos de idade, a senhores com 65 anos de idade. O evento contou com crianças e adolescentes de Nova Mutum em região, com um só objetivo, integrar e envolver as crianças na competição, onde aí podem surgir futuros atletas de potencial. Esses festivais que ocorrem dentro do Espertanto Talentos, eles ocorrem em todas as modalidades. Eles servem para incentivar as crianças, para quebrar um pouquinho o gelo, para elas terem essa vivência da competição. Então aqui vão participar a grande maioria, crianças mesmo assim de até 10, 12 anos, para que elas tenham essa vivência das competições, para que elas entendam por que elas estão treinando e tal. E para elas já se habituarem a esse clima. E para os pequenos atletas o importante é participar, que para muitos deles, esta foi a primeira competição. Aqui o melhor de tudo é que não é importante ganhar, é sim competir, porque mesmo não ganhando você vai ter participado. Eu estou muito feliz porque a Dianna está aqui, porque eu gosto dela, muito feliz com ela. Você vai lutar hoje? Sim, vou. Vai ganhar? Vou. Será? Sim. Não importa se perder ou ganhar, pelo menos eu tentei, eu vim aqui para tentar.